Então ontem mesmo, uma paciente falou, ai, me ajuda, o que que eu faço? Porque eu tô me sentindo tão bem, tô evoluindo tanto, mas a prosperidade ainda não vem. Eu falei, e você tá atendendo? Porque ela fez a enriquecer. Ai, eu tô, tô atendendo. Várias pessoas, eu falei, é? Ainda não tá tendo retorno? Ela falou assim, não, mas que eu tô atendendo de graça. Ai, eu tô atendendo na família, tô atendendo alguns pacientes que geram outras terapias e tal. Ai, eu falei, peraí, eles estão tendo retorno? Como que tá sendo o feedback? Estão conseguindo melhorar os sintomas que eles trazem pra você? Então, nossa, maravilhoso, tô tendo muito resultado bom. Eu falei, por que que você não tá cobrando? E por que que não tá cobrando? Você tá trabalhando, você tá entregando o seu melhor, você tá se dedicando, emprestada, fazendo curso, inclusive os cursos são pagos. Tá comprando material de qualidade, você tá entregando o seu melhor. Por que que você não tá cobrando? E essa balança, ela não tá legal. Enquanto essa balança não estiver justa pra ambos os lados, isso não vai estar harmônico, porque você não tá recebendo, só que pra quem você tá atendendo de graça também não é legal. Porque ele tá recebendo muito e não tá entregando nada, entendeu? Então essa visão, ela tem que ser dos dois lados, né?